Música 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 Uff, ok Vamos sair de novo então Deixa eu checar se isso aqui tá gravando Tá, tá gravando Só seja gentil comigo, por favor Esqueci de pegar o caso Ok? Me trate com cuidado porque eu quebro Esqueci o roteiro Passei tempo demais pesquisando isso aqui Por isso que ia ficar tão curto, mas tudo bem E raiva também Nossa, que raiva que eu tenho no zumbia Eu não lembro qual é Ah, esse aqui Essa coisa Que sai do seu corpo Ai, uma vontade de comer um chocolate É, ninguém caiu nessa Ok Ai, minha garganta Aero Aero É isso É uma tristeza Não tem muito o que falar E buzinha Ela criou É Esse vídeo ficou todo quebrado Nada fazendo sentido aqui Ainda bem Flórida Foi 2020 ou foi 2021? Agora eu acho que foi 2021 Peraí 2021, gente Desculpa Obrigada, pessoal Eu faço esses motivos Eu faço 250 mil clientes Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti